Música Os servidores da UFSC não aceitaram a proposta apresentada pelo governo federal para dar fim à greve. A oferta de reajuste de 15% dividida em 3 anos, feita na semana passada pelo Ministério do Planejamento, foi detalhada em assembleia e por 85 votos a 70 acabou rejeitada. O Comando Nacional de Greve indicava o fim da paralisação, mas os trabalhadores da UFSC consideraram insuficientes os pontos ligados à evolução na carreira e aos aposentados. A proposta que o governo apresentou é uma proposta vergonhosa, onde ele deixa muitos itens da nossa pauta de reivindicação de fora, não cogita nem a abrir uma negociação. Se observarmos a votação do pessoal aqui, foi o pessoal que votou, que menos vai ter ganho nesse aumento do governo. Mesmo com a rejeição da proposta, a greve dos servidores pode terminar nesta semana. O fim da paralisação depende do resultado da reunião entre a FASUBRA, Federação que representa a categoria, e o Ministério do Planejamento, marcada para quarta-feira, dia 22. Se a maioria das universidades optarem pelo retorno às atividades e aceitar a proposta do governo, é óbvio que a nossa também vai retornar, até porque ela não tem como se manter numa greve isolada.